Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, eu sou especialista no mercado imobiliário e hoje você vai aprender qual a diferença entre o locador e o locatário. Bem, vamos lá. Quando o assunto é locação de imóveis, temos que discutir os termos jurídicos utilizados para efeitos legais de compreensão. Alguns deles, por exemplo, designados para identificação das partes envolvidas na operação. Quando ocorre a locação de um imóvel, por exemplo, é necessário a elaboração de um contrato onde sejam especificados todas as informações, tanto do imóvel, do locatário, qual será a garantia locatícia e quem será o locador, não é mesmo? Entenda agora a diferença entre o locador e o locatário. Então vamos lá. Primeiro, o locador. O locador é o termo utilizado para o proprietário do imóvel, aquele que tem a posse da propriedade. Pode ser representado por uma ou mais pessoas e ele pode, inclusive, ser uma pessoa jurídica. Segundo, o locatário. O locatário, ou até mesmo o famoso inquilino, é representado pela parte interessada na locação do imóvel, ou seja, a pessoa que irá se beneficiar, usufruir da propriedade. Assim como o locador, o locatário ou o inquilino, também pode ser representado por uma ou mais pessoas de interesse na locação do imóvel. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa informação, aprendido mais um pouco sobre locação de imóveis. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também possivelmente têm essa dúvida. Obrigado e até o próximo vídeo!